como plantar machixe do próprio machixe ter esse resultado e se transformar nisso tudo aqui e ter bastante machixe, olha aí, eu fiz a colheita ontem mas olha aí como é que está aqui, de flor e bastante machixe vou ensinar agora para você, se você não tem um machixe assim como eu tenho você pode pegar e comprar aqueles pacotinhos, casa de ração tem e se você não achar também o pacotinho, você pode ir na feira, compra o machixe a cordinha de machixe para você consumir, tira só um e deixa ele amaduro e seco quando ele estiver seco assim, aqui tem mais de 200 sementes olha aí, você vai e pega aqui, tira alguns sementes e é só vir aqui e colocar aqui um substrato aí você vai e tampa aqui, uma semana ele vai estar germinado você vai e muda, se você não tiver uma vasilha assim, pode plantar num copo descartável quando ele ficar mais maiorzinho, você vai e muda para o canto definitivo água e sol, ele vai crescer e dá muito machixe aí gostou da dica, compartilhe e me segue aqui tem dica nova todo dia, sobre planta e adubação aí para vocês e deixar suas plantas sempre lindas assim E aí E aí